Hoje nós vamos fazer uma canjica de leite de coco que é deliciosa e vende super bem nessa época de festa junina. E você também pode fazer para a sua família. Inicialmente nós vamos precisar de 500 gramas de milho para canjica. Eu deixei de molho por 24 horas em água morna, então ele fica bem mais molinho para você cozinhar. Aqui nós temos um litro e meio de água, podendo usar tudo ou não. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa delícia e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Aqui em uma panela nós vamos colocar toda a quantidade de milho para canjica. Esse milho já ficou de molho por 24 horas. Vamos colocar aqui toda a quantidade de água. Um litro e meio de água. E não cozinha direto no leite? Não, porque você vai colocar na pressão e o leite ele vai fazer derramar por todo esse pino aqui da panela. Então aqui nós vamos colocar na panela de pressão e vamos levar ao fogo. Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos deixar cozinhando por 30 minutos. Assim que começar a pegar pressão, você encontra 30 minutos e desliga o fogo e deixa sair a pressão naturalmente. Olha só, a minha canjica já está bem molinha, ficou bem pouca a água do cozimento e eu vou explicar certinho para vocês como foi o procedimento. Depois de colocar na pressão por 30 minutos, eu desliguei o fogo, deixei sair a pressão, abri a panela, experimentei e vi que ainda estava um pouquinho durinho. Coloquei mais 250 ml de água, fechei a panela de pressão novamente e levei ao fogo por mais 15 minutos. Aí sim, ficou bem molinha a nossa canjica e com bem pouquinha água, tá vendo? Agora nós vamos colocar uma unidade de canela em pau, se você não gostar, não coloque, 4 cravinhos da Índia. Vamos acrescentar aqui 2 vidrinhos de leite de coco, no total de 400 ml. Maravilhosa essa receita, vocês vão vender super bem agora, que está esse inverno. Vamos colocar aqui 1 caixa e meia de leite condensado, se você gostar de bem docinho, você pode acrescentar 2 caixas, tá bom? E vamos colocar aqui 500 ml de leite integral, podendo usar tudo ou não. Eu vou colocar 400 ml e vou reservar 100. E vou colocando conforme for apurando essa canjica no fogo. Agora, a gente mistura muito bem e leva para o fogo baixo, vamos lá? Aqui com o fogo ligado, fogo ligado baixinho, vamos deixar fervendo. Mas vamos acrescentar também 100 gramas de coco seco ralado, é aquele coco seco mais fininho que você encontra no mercado. Mais uma vez, mexe bem. Depois de misturar muito bem, você vai deixar fervendo em fogo baixo por uns 10 minutos, para pegar bem o gostinho do leite de coco e do coco que nós colocamos aqui. A minha panela já está no limite, porque rende muito essa receita. Se você tiver uma cassarola maior, você coloque para não correr o risco de ferver e derramar e sujar todo o seu fogão, tá bom? Então, eu vou deixar aqui em fogo bem baixinho, fervendo. E assim que tiver no ponto de desligar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, a nossa canjica de leite de coco finalizada. Ficou apurando no meu fogão por 10 minutos e olha a cremosidade desse caldo, que incrível que fica. Rende muitas porções de 100 ml para vocês. É deliciosa, vai ser uma receita que vai ser lucro garantido. E vai render em média para vocês 50 porções de 100 ml. Olha só, maravilhosa essa receita. Façam, porque vai ser um sucesso de venda. Esses potinhos aqui tem 100 ml, eles são potinhos descartáveis que vocês encontram em lojas de produtos para festas ou em lojas de produtos descartáveis. Eles são um pouquinho mais firmes que o convencional para aguentar uma temperatura um pouquinho mais quente. A validade dessa canjica deliciosa é de dois dias. Maravilhosa, não é? Façam, porque os seus clientes vão adorar. E a sua barraquinha de festa junina vai ser o maior sucesso. Gostou da receitinha? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Fiquem com Deus.